DJJC e o Paridão Mix Gospel O coração chora por não ter saída Situações mal resolvidas Te arremessam a floridão Tenha certeza que pra tudo tem um jeito E o Senhor não decidiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa Não há o que Deus não faça Pra dar vitória ao Filho Teu Deus abriu caminho pra você passar Acalma a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A versão já é sua, basta acreditar A porta feriada e ninguém pode fechar A vitória é sua Começa a louvar Adeus, adeus, adeus Quando a gente entrega tudo ao Senhor E compreende o seu modo de reagir Na paciência Ele possui as nossas vidas Mesmo as causas perdidas Ele tem a sua dor Deus abriu caminho pra você passar Acalma a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que Ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua Começa a louvar Adeus, adeus, adeus Ele abre a porta pra você passar Ele faz caminho no meio do mar E a minha cidade Ele pode acalmar Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus